Estamos de volta com Falando Nisso, nessa sexta-feira, recebendo Eugênio Ferraresi, coaching do Instituto Ferraresi, ou seja, ele é um técnico que ensina a gente a muitas coisas na vida, melhorar a vida, principalmente acabar com aquele medo que a gente tem de falar em público, de se aproximar de alguém, de tentar um novo emprego, ou seja, de mudar, de dar uma virada na nossa vida de ponta cabeça. Mas antes da gente colocar mais uma pessoa na linha, tem aquele toque, para você que se preocupa com a saúde de sua família e quer sempre o melhor, escolha sempre o leite para ser usado Cooper e todos os produtos da Cooper. Você sabe que a Cooper é tudo, tudo de melhor para o seu café da manhã, seu lanchinho da tarde, e tem tudo que você precisa para fazer aquela refeição saudável, olha só, quanta coisa gostosa. Tem manteiga, tem requeijão, tem iogurte, é o queijinho Minas Frescal, muita qualidade e aquele sabor especial. Então, se você for fazer compra hoje, não se esqueça de colocar os produtos da Cooper no seu dia a dia, tá? Porque é saúde e qualidade de vida para você. Vamos voltar a falar sobre medo e já tem mais uma participação ao vivo, Eugênio. Vamos lá? Boa tarde. Alô, boa tarde. Pedrão, alô. Caiu a ligação, a gente tenta retomar. Eugênio, a ansiedade atrapalha essas pessoas que já têm medo? Elas são pessoas ansiosas ou não? Normalmente, o medo gera uma certa apreensão, porque o medo faz com que o cérebro jogue no organismo substâncias que te deixam em estado de alerta. Então, é a ansiedade para que aquele medo desapareça. Então, se há, por exemplo, a oportunidade de se expressar em público, de alguma forma, seja numa entrevista, ou seja, falar com alguém, até teve uma entrevistada que disse, né, O medo surge quando a gente se julga inferior à pessoa que nós vamos conversar com ela. E é verdade? É verdade. Um dos maiores problemas que existem, muitas vezes, em lugares que nós damos treinamento, é equipe de vendas que faz aquelas visitas aos médicos, equipes de farmacêuticos, né? E, normalmente, o cara que vai fazer a demonstração do produto, do remédio, ele se sente meio inferior e dá o medo. Então, ele não expõe com toda a desenvoltura, com todo o conhecimento que ele tem daquele novo medicamento por causa da figura do médico, sabe? Aquela imagem do médico superior. E isso gera o medo. O medo. E aí, acaba não vendendo, né? Acabando vendendo. Retomamos a ligação. Alô, boa tarde. Alô? Alô? Ui, você quer dar seu nome ou você está com medo? Não, eu dou meu nome de qualquer jeito. Me escondo, minha cara não escondo nada. Eu sei. É demais, está solante. Como é que é? Desculpa, querido. Eu sou o Antônio, aqui do Jaqueline. Oi, Antônio. Eu liguei para você esse dia, entendeu? Porque eu tive um relacionamento homossexual, tal, há um tempo, e a gente brigamos, entendeu? Foram muitas fofocas. E hoje em dia, eu queria me aproximar dele apenas como amigo. Queria que ele soubesse da minha boca o que realmente aconteceu, porque por isso foram pessoas que se meteram na nossa vida e eu não sei como chegar nele, entendeu? Até outro dia, uma amiga minha ligou para ele. Ele falou assim, o seguinte, dessa forma, você vai entender. Eu até já sei quem passou meu número para você. E se for essa pessoa, eu vou mudar de número de novo. Tipo assim, ele não deixa eu me aproximar e eu tenho medo de me aproximar. Eu entendi, Antônio. Você está sofrendo porque você quer ser simplesmente amigo e mostrar a verdade, né? Aliás, tem gente, eu vou dar antes do Eugênio dar a opinião dele, o aconselhamento para você. Hoje na rádio, antes da uma, a gente estava falando sobre esoterismo e tal. E ligou uma menina e falou, eu vejo você toda semana indo numa cartomante. Eu falei, bom, toda semana é um pouquinho demais isso daí. Agora tem gente que deve comprar gato, sabe? O bichinho gato. Porque o gato tem sete vidas. Em vez de cuidar da sua vida, não, Antônio, vai cuidar da vida do gato. Porque tem gente que não cuida da sua própria vida, porque é chato. Deve ser muito desgastante cuidar da própria vida. Mas no caso dele, e aí? No caso dele, como no caso de pessoas que às vezes têm medo de falar alguma coisa para alguém. Medo de falar alguma coisa para o pai, para a mãe, a criança, o jovem. Tem medo de se abrir em casa, se abrir na rua. Enfim, o que fazer? Primeiro, tenha uma boa intenção. Realmente tenha uma boa intenção naquilo que você vai falar, naquilo que você vai expor. Segundo, faça uma imagem mental antes, você falando. Porque o cérebro aprende de duas maneiras. Uma por repetição sucessiva e uma por forte emoção. É como o medo foi aprendido na época da infância. Sim. E pela repetição sucessiva da imagem mental, colocando a boa intenção em se falar o que tem que ser falado. demonstrar, no caso do nosso amigo, que ele quer apenas ser amigo, ok. Mas a intenção dele é muito boa. Que é não ficar aquela mágoa, aquela rusga que fica quando há uma separação. Seja lá com quem for. Independente disso. Então, realmente, tenha boa intenção, faça a imagem mental e vá e fale. Ok. E independente da reação do outro, a intenção sendo boa, isso não vai magoá-lo se do outro lado não for compreendido. Exatamente. Já vai aparecer já já a oportunidade. Faça essa imagem como o Eugênio falou na sua cabeça, tá, Antônio? Bom, eu falei do gato, hoje é dia de dicas do nosso querido Dr. Marcos Massal do Polipete, do Meu Amigo Bicho. A gente vai continuar falando da segurança do seu animalzinho nas praças, Meu Amigo Bicho. Olá. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o ambiente externo. O animalzinho no ambiente externo, os perigos que ele pode encontrar. Nós estamos nessa praça, onde tem muita gente andando com o animalzinho. Esse horário é um horário bom, mas um horário que tem muito sol, muito calor, principalmente nessa época que o tempo está muito seco, é um perigo muito grande. Então, a pessoa tem que tomar bastante cuidado. Evitar os horários de muito calor, de preferência andar de manhã ou de tardezinha, evitando que o animal pegue muito calor. Lembrar sempre que o animal, o cachorro principalmente, ele tem um sistema de refrigeração um pouco diferente da gente. Ele não consegue perder calor tão eficientemente como a gente. Então, é importante que a pessoa tome bastante cuidado, preste bastante atenção no seu animalzinho e evite esses riscos. Evitar andar no sol, principalmente aqueles cachorros de porte grande, que são de pele escura, eles sofrem bastante com o calor. Outra coisa importante é a pessoa também hidratar bem o animalzinho. Sempre ter a água disponível, a água fresquinha e qualquer sinal de insolação, de cansaço muito grande, tire ele do sol, coloque num ambiente bem fresquinho para que ele possa recuperar a temperatura do corpo. Tomando bastante cuidado, a pessoa curte bastante o passeio e o cachorrinho também. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima! Grande abraço para o Dr. Marcos Massal. Aliás, a gente teve no Polipet, que inaugurou nessa semana, a gente vai mostrar as imagens da nova e linda loja da Polipet lá em Taubaté. Ficou maravilhosa. Todo mundo foi lá. A Polipet está lá em Taubaté, bem pertinho do Taubaté Shopping, na Avenida Itália, número 1570. Dá um pulinho lá. Está imensa a loja, tem centro de estética, tem tudo que seus bichinhos, todos os bichos de estimação precisam. Gente, está maravilhoso. A gente vai começar a gravar também alguns quadros do meu amigo bicho lá, para você conhecer mais um pouquinho dessa linda loja. Muito legal, né? Olha só a farmácia. Parece farmácia de jeito, tem umas coisas muito legais para o seu bichinho, tá bom? Então, está lá. Um grande beijo para a Dra. Neuza, para o Dr. Marcos Massal, que a gente esteve lá na inauguração. A gente fica muito orgulhosa de terem vocês pertinho da gente, tá? Bom, o Eugênio continua aqui, né? A gente vai fazer mais uma paradinha. Eu quero saber onde que está o Abel, porque até agora não chegou no estúdio, viu, produção? Vocês estão me escondendo alguma coisa aí, vocês estão aprontando. Vamos lá, um beijo agora, Pedrão. Eu queria mandar um beijo para a minha mãe, para a minha esposa, né? E para o nosso filho. E para o meu filho. E para o nosso filho. E para o nosso filho. Música